Fala galerinha, ligado no canal, são reviews, beleza? Espero que sim! Você sabia que os relógios Aqua possuem o melhor custo-benefício entre os relógios originais vendidos atualmente no Brasil? Não? É por esse, entre outros motivos, que a marca vem ganhando cada dia mais seguidores, fazendo jus ao título deste vídeo. Eu sou o Johnny Castro e no vídeo de hoje você confere Relógios Aqua, os pequenos modestos. Esse primeiro modelo é o AQ37 série prata e eu vou usá-lo como exemplo, mas a maioria dos relógios da marca possuem o mesmo padrão de qualidade. Apesar de um visual retrô, esse relógio está mais atual do que nunca. Com um mostrador de horas simples e funções de acesso rápido como data e alarme, tornam esse relógio ideal para o dia a dia. Outro fato é a durabilidade. Esse relógio possui pulseira de borracha, botões, fecho e tampa traseira em aço inoxidável. O visor dele é acrílico, o display em LCD e a caixa de plástico. Esses são materiais que não exigem um cuidado muito especial, a não ser a limpeza e a não exposição ao calor intenso ou frio congelante. É lógico também que a duração do produto vai depender única e exclusivamente do bom ou mau uso do comprador. Mas no geral, a proposta é que esses relógios durem por muito e muito tempo. E como não lembrar das funções? Esse modelo aqui, o AQ37, também conhecido por HD, possui cronômetro, alarme diário, data, luz de fundo, aviso sonoro de mudança de hora e é resistente à água. Ou seja, você pode lavar seu carro, tomar chuva e até mesmo nadar com o relógio. Mas olha só, ele não é recomendado para mergulhos ou banhos quentes, pois a pressão e o vapor podem danificar a maquinária do seu relógio. E se você ainda não ficou convencido, ainda não te contendo o principal, que é o preço. Além de originais, os relógios do AQA possuem o menor preço do segmento, sendo mantido sempre mais barato que os relógios das principais concorrentes, desde a sua criação. E por falar de preço baixo, a minha dica é, se você estiver pensando em comprar seu relógio AQA original, te indico a loja Virtual 7000. Lá você encontra os melhores preços e o frete é fixo para todo o Brasil. Ou seja, você pode comprar quantos produtos desejar sem pagar a mais por isso. Bom, no geral, os relógios da marca AQA são muito modestos e possuem um excelente custo-benefício e eu super indico para quem é fã de relógio. E aí, você já conhecia esse relógio? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o produto e o vídeo. Obrigado pelo seu like e também por assistir esse vídeo. É nóis! Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto